Vamos para o Loneão! Começa a harmonia musical de Vila Isabel. Entrando na avenida às 11 horas e 58 minutos. Vila Isabel, meu canto de amor é fiar. Tenho que declarar civilidade e o futuro. A humanidade e a comunidade. Vila Isabel, meu canto de amor é fiar. Tenho que declarar civilidade e o futuro. Amém! 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 E aí vem Unidos da Vila Isabel, canta e samba Maria da Porta do Monte. É o samba enredo composto por Arizinho e Cérico, que tem como intercursio Arizinho, que vai incendiando, que vai incendiando o primeiro setor da arquivancada, vem trazendo o Arizinho à escola. Cada vez mais eu sou fiel, canta e samba dançando, comece um laço e eu cheguei, e o Corte me apaixonei, e o Corte me apaixonei, e está escrito em minha ação. Beijo da Maria Cultural, bem-vindo a sua redoria, o Corte botou o Criandro e agora tem que passar por cima de qualquer problema. Se houve alguma coisa, tem que deixar lá para trás, deixa na concentração o problema, porque vai ter que trazer toda a escola para a Avenida Corte. Sem dúvida nenhuma, o diretor de Carnaval é o próprio presidente Juarez de Souza, é experiente em Carnaval e sabe que vai ter que recuperar este atraso no decorrer do desfile. Ou seja, vai ter que realizar um trabalho muito compacto, um desfile rápido, sem deixar nenhum buraco na avenida, para recuperar o tempo perdido. E manter a motivação do componente, do integrante, para que a Vila Isabel possa ter a resposta ao que todos os quesitos pedem. Aí a visão ampla e as informações, unidos de Vila Isabel. Canta e samba Maria da Boca do Monte é o enredo. Presidida por Juarez de Souza, tem como Carnavalesco, Junessi Nunes. Vem sendo puxada por Arezinho, com 16 alas, 1.300 componentes, 210 ritmistas, que estão aí na avenida para fazer a festa da comunidade de Viamão. Os camarotes estão vindo junto com o Arezinho no samba belíssimo, composto por ele e pelo irmão, o Zé Ivo. Vamos conferir com o Junessi, qual é a ideia que o Carnavalesco tem para contar a história de Santa Maria da Boca do Monte. Com você, telespectador da bande Carnavalesco, Junessi Nunes. A Vila Isabel está chegando nesse exato momento, para o seu grande desfile, contando a história da região centro do Rio Grande do Sul. Eu digo neste enredo que nós não somos filhos de macaco, nós somos filhos das estrelas de nome Maria. Cada estrela tinha uma única cor e habitava uma única raça. Na estrela de cor azul moravam os negros, na estrela de cor dourada os índios, na estrela de cor prata os brancos. Até que Hanauá resolveu fazer uma experiência unindo as três raças em um só planeta. Por isso, nessa concepção carnavalesca, a nave de Hanauá fez o seu pouso exatamente na cidade da mata, onde a madeira virou pedra. Da lenda eu passo para uma história verdadeira de Pai Coati, um deus africano no coração do Rio Grande do Sul. Um escravo que fugiu da escravidão e confeccionava balaios. Vou mostrar a colonização da região através da uva e do vinho, a colonização italiana. E vou encerrar esse desfile com a Maria Fumaça, o símbolo da cidade de Santa Maria, a cidade mais universitária do país. Aí está o carnavalesco Joanesi Nunes contando o que ele entende como enredo que a Vila Isabel vai trazer para a avenida. Contando a história dessa grande cidade, dessa grande região, que é a região centro do Rio Grande do Sul, a região de Santa Maria da Boca do Monte. Antônio Carlos Cortes está aí, está na avenida, entrou, comissão de frente, Vila Isabel e agora não tem mais volta, doutor. É a pomba, a pomba da paz, que o mundo pede paz. É o carro a abriá-las da Unidos da Vila Isabel. É o símbolo da Vila. Comunicação de Anauá com as estrelas, como disse o Joanesi, representam as raças índio, negro e branco na viagem pelo universo. Estrela azul, estrela dourada, estrela de prata, seres com a nave de Anauá. Estão os príncipes do universo. Comissão de frente, chegou em cima da hora, não teve tempo para fazer o que todos deveriam fazer naquele espaço, a concentração. A oração, como faz o jogador de futebol antes de ingressar em campo. Mas vamos lá, vamos torcer para que a Vila Isabel, a exemplo de samba puro, a Imperatriz Dona Leopoldina, realize um grande desfile. A comunidade de Porto Alegre merece. E você, telespectador da Band, pode discar 3299-0010. 3299-0010. Está no interior, está fora da área. 51, diz que zero, operadora, 51. 3299-0010, de terça nota, de 1 a 0, 0, vale 10, para a Vila Isabel, que está chegando na avenida, contando a história de Santa Maria. E aí está ela, rainha das piscinas. Miss Rio Grande do Sul, Miss Brasil, e uma das mulheres mais lindas do carnaval brasileiro, Deise Nunes, no alto do abre-alas de Vila Isabel. E logo atrás aí da comissão de frente, já poderemos observar a porta estandarte, a Silvana Matos. E o que era previsto, está acontecendo. Ou seja, a escola vai ter que acelerar. Você tem aí 4 minutos de desfile, 6 minutos de desfile para ser exatos, e a escola tendo que entrar em uma velocidade muito maior que a desejada. Está aí a Silvana fazendo a sua evolução com o estandarte de Vila Isabel. E com a tranquilidade do sorriso no rosto, não deixando com que o nervosismo do atraso da comissão de frente influenciasse na sua desenvoltura. E a porta estandarte sempre realiza uma coreografia em punha, tendo o cuidado de jamais dar as costas para a sua própria entidade e para o público. E veja só a sua evolução perfeita. E aí aparece também ali ao canto o Joneci, o carnavalesco da escola. Aí está ele, à direita. E aí aparece também ali ao canto o Joneci, o carnavalesco da escola. Vai pintar a imagem bonita na tela da Band. Vem aí o replay de um grande momento de Vila Isabel. Comissão de frente. Mais uma beleza, beleza de Deise Nunes. E é maravilhoso quando o destaque desse nível de Deise canta o samba com a escola. Essa energia passa para todo mundo que vem na sequência na escola. Porque muitas vezes a gente vê o destaque sem saber o samba. O que é muito ruim para todo mundo. Você não. A gente viu que a Deise está cantando e está chamando o público. Ela tem toda uma experiência, né, de carnaval. Já descurou, inclusive, nos bambas da orgia, a Deise Nunes. E ela sabe da importância que ela representa para a motivação dos componentes da Vila Isabel. Aí, mais uma vez, o carro abriá-las e, novamente, a Silvana Matos. Agora, Felipe, está me agradando muito a harmonia musical da Vila Isabel. O Arizinho, o Zé Ivo, o pessoal da harmonia vocal e da harmonia de cordas. A harmonia musical está perfeita. Então, vamos cantar com o Arizinho? Vamos. Vamos cantar com o Arizinho. Cante com a band. Esse belo samba composto pelo Arizinho e pelo Zé Ivo. Canta e samba Maria da Boca do Monte. Cante com o Arizinho e pelo Zé Ivo. Cante com o Arizinho e pelo Zé Ivo. Música Música Você acompanhou aí o samba de Zé Irvo e Arizinho que vem trazendo a Vila Isabel na Avenida, a pista de eventos Carlos Alberto Marcelo do Roxo em Porto Alegre. Aí está o abre alas da Vila, o símbolo da Vila, a comunicação de Anauá com as estrelas que representam as raças, a raça amarela, a raça negra e a raça branca, a raça amarela através do índio. Na viagem pelo universo a estrela azul, a estrela dourada, a estrela de prata, seres com a nave de Anauá. Música Ederson e Grazella, racistas. Música 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 3299-0010, pesquisa interativa do Carnaval Bande. Você liga de 1 a 10 a 0, 1 a 0 e dá a sua nota para Vila Isabel e o seu desfile, homenageando Santa Maria da Boca do Monte. 0 vale 10 na pesquisa interativa da Bande. Música 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 E aí, do alto do Carro Abre Alas, você tem a imagem de Zez e Nunes. A nossa eterna Miss Brasil. Mais um destaque do Carro Abre Alas. Música 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 Vem bonita, apesar de todos os problemas, vem muito bonita a Vila Isabel, aí a imagem geral, você tendo a comissão de frente, abre alas, você tendo forma de estandar, você tendo toda a escola ao fundo e vem muito bem a Vila. Tem muita escola ainda para entrar na Avenida e mostrar o carnaval criado pelo Jonestino Nunes para essa comunidade de Viamão. E a bateria, é, a bateria que tem o Gilneis Soares, conhecido como Mestre Patê, ele que é discípulo do Mestre Inho, e que desenvolve um bom trabalho na bateria da Vila Isabel de Viamão, que tem como segundo auxiliar de bateria o Leandro Freitas, o Mestre Zalala. E ela faz o ingresso agora no casulo de costas. Soldados do Tratado de Ildefonso, é a fantasia da bateria de Vila Isabel, que vai ter o espaço coberto, o espaço que está sendo aberto neste momento, por passistas e grupo show, os meninos com pandeiro, que é o espaço perfeito. E em instantes você já vê ao fundo de branco, a Cláudia, vice-presidente da escola, essa grande figura de Vila Isabel, Cláudia Gutierrez, foi presidente já da Vila Isabel, esposa de Joaré Souza, esse casal fantástico que faz um trabalho maravilhoso. E agora aí também você vê no seu vídeo, o Caio, o Mestre Zalala e a Flávia Carvalho, corta a bandeira. O Caio que foi passista há muitos anos e hoje passou a ser Mestre Zalala. Grande Caio! Mestre Zalala. Olha só, lindo, lindo, lindo o bailado de perto de sala e porta-mandeira da vila, apresentando o estandarte da escola, agora o pavilhão da escola sendo trazido dignamente. Lembrando que a vestimenta da bateria que fala sobre Santo e Delfonso vieram com os imigrantes italianos com a vontade de vencer e que impulsionaram o crescimento da região entre tantas coisas que nos ensinaram, a mais marcante foi a plantação dos barreirais. E aí a Viviane, madrinha de bateria, ela que foi a rainha do Estado-Maior da Restí, e entregou a corte do nosso carnaval também, né? A rainha do carnaval de Porto Alegre, Viviane, o detalhe pra você. E vem a Vila Conde, vem vindo, vem chegando, chegando com o peso, chegando puxado pelo orezinho, chegando com toda a tradição de Viamão, chegando contando a história belíssima de Santa Maria. É a Vila Isabel, na pista de eventos, Carlos Alberto Bartelos do Rojo. O Jonecim valoriza muito a métrica de vozes. E aí você tem uma imagem do Arezinho e o seu apoio. Gerson Rodrigues da Silva, o Fabiano, o Ragazzoni, o Anderson Salazar, o Rudimar Matos, é que estão no apoio aí do Arezinho. O Arezinho que tem como diretor de harmonia musical o Odacir Silva, conhecido Pug, grande figura do carnaval. E que tem no instrumental dele o Hélio Santos, o violão de sete cordas, o Beto, sete cordas, o violão de sete cordas, o Ricardo Ribeiro, o Ricardinho nos cavacos e o Jorginho dos Santos. Essa é a harmonia, o grupo instrumental que acompanha o Arezinho que está puxando aí. Agora você tem lá no fundo os cavacos e os violões do Arezinho. Mais uma vez a imagem da bateria de Vila Isabel. Olha, olha esse sorridente, ele se sentiu. A escola engrenou, por favor. É verdade. A cara está aliviada, né? E é porque ele estava bastante tenso quando conserteu a entrevista. É um forte repórter que manda a consertação. Vamos lá, vamos ver gente bonita na tela da Bange. Vem daí um replay, Bange, pra você. Maravilhosa. Porta-bandeira, mestre Salas, agitando o pavilhão de Vila Isabel. Quanto mais tempo eu te sentir, cada vez mais o nosso dia. Aí a comissão de frente, maravilhosa, linda, evoluindo com segurança, trazendo a Vila Isabel para o centro da avenida. E enquanto ela é... faça aí a sua apresentação, você confere mais gente bonita no seu vídeo. A emoção da Viviane, comandando o espetáculo na frente da bateria de Vila Isabel. E a importância disso tudo para os ritmistas. Aí o segundo carro, já a lenda de Membuí, com muitas mulheres bonitas, como ressalta o Felipe. Lendas de Membuí, a prisão de Morotim, a paixão da Índia pelo bandeirante e cobiça da aldeia. Aproximação dos bandeirantes com os índios, quatro composições. Morotim e prisioneiro, dois índios feiticeiros, dois índios na festa da Vila Isabel, dois bandeirantes, um de Membuí, um de Iapaçani, seis componentes, a tentação de Morotim. E mais uma vez, a importância de uma escola de comunidade. Todos os destaques, sabando muito, todos os destaques, cantando o samba junto com o Arizinho. Música Cabe ressaltar o excelente acabamento dos carros e o material alternativo utilizado pelo Janessi, que é o carnavalesco da Vila Isabel. Muito bom gosto. Música 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 Logo atrás deste carro, verificamos a ala das crianças, águas douradas. Música Aí está a Cláudia Gutiérrez, vice-presidente da escola. E aí é aquela questão, né? Caiu alguma coisa, está limpando a avenida, para não ter problema nenhum. Ao lado dela, você viu ali um pouco o Juarez. E a Cláudia, a gente pode ver, ela não está gostando nada, nada, porque ela sabe que na verdade teve aí prejuízo, né? Mas vai ter que levar a escola até o fim. Não é a maneira como a gente viu a Cláudia passar na pista de eventos outras vezes no carnaval de Porto Alegre. E aí é o Juarez, presidente da Vila Isabel. Juarez de Sousa Gutiérrez. Ou melhor, Juarez Gutiérrez de Sousa. E a reverência que ele fez foi ao camarote da Associação de Entidades Carnavalescas de Porto Alegre, onde está o seu companheiro de diretoria, presidente Jorge. E aí está a imagem bonita de Vila Isabel, e vai pintar mais imagem bonita no seu vídeo. E aí está a imagem bonita de Vila Isabel, e vai pintar mais imagem bonita no seu vídeo. Isso é o importante do destaque, o sorriso, o encantamento, trazer para a escola aquela pessoa que está nesse momento na avenida. E aí, Alexandre e Débora, tributo à Mãe África, são os segundos mestre de sala e porta-bandeira de Vila Isabel, apresentando o pavilhão da escola. E perceba, telespectador, o segundo casal do mestre de sala e porta-bandeira, o mestre de sala, no caso do Alexandre, fez o minueto agora. A baseira, a baseira, a baseira de Vila Isabel, a baseira de Vila Isabel, eu tô a produzir com a de Harauá, Harauá, dentro da Ligratia, já enrope o Rio de Janeiro. A baseira de Vila Isabel, eu tô a produzir com a de Harauá, em Harauá, dentro da Ligratia, já enrope o Rio de Janeiro. Oh, tu é, tu é, tu é, tu é minha voz Santa a linha da boca do monte A linha de Santa Maria Mama, Mama, é lá Maria Vindo da história, da história que a história De uma grande foi a senhora E depois se apaixonou e lutou Fazer um maravilhoso espetáculo Segundo casal de mestre em sala e fora da bandeira Lembrando que eles não são avaliados pela comissão julgadora Apenas o primeiro casal é o casal que defende a nota 10 da escola corta E é por isso que eu defendo o retorno do quesito conjunto Porque aí é o plus que cada escola apresentaria É o conjunto da evolução de toda uma escola, de todo o trabalho Da motivação E esse carro abre alas com luz Piscando aí a pomba, o olho da pomba, piscando no momento que está deixando a avenida E aí, Josiane de Oliveira Vem no último carro da Vila Isabel Esse carro, e ela está recém entrando Lá na concentração Ainda está aquecendo Sem problema algum É uma imagem da Band Essa cobertura exclusiva e ininterrupta da Band Para você Vamos cantar de novo com o Marizinho Esse belo samba Composto por ele e por Zé Ivo Canta e samba Maria da Boca do Monte 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 Música Música Aí é o carro Pai Coati e sua arte, uma história registrada no livro da Universidade Federal de Santa Maria, riqueza africana, Marfins, rei da Estrela Azul, homenagem ao povo negro, mais dez composições. Música 3, 2, 9, 9, 0, 0, 10, reforio interativo da Band, você liga e dá sua nota de 1 a 0, 0 vale 10 para o desfile de Vila Isabel. Música Vem aí, mais imagem bonita na sua telinha. Música Música Aí o Pai Coati. Música 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 E vai pintar mais gente bonita na sua telinha. Música 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 Olha só, essa homenagem a Paco, Deus o meu, e o Tito, hein, que é o nosso, tem maior qualidade, lá também Santa Maria, já que a Serra Gaúcha é tão pródiga nesse maravilhoso vinho que a gente produz no Rio Grande do Sul, Vila Isabel lembra que também a região de Santa Maria, também lá os italianos tiveram aí a colheita da uva e a transformação da uva em vinho, aí lembrando também aquela cidade vizinha, Santa Maria, Jaguari produz vizinhos de muita qualidade. A La de Baianas, que coisa maravilhosa, bem ao fundo aí já aparece a La de Baianas, na sequência da passagem do carro, muito bem vestida a La de Baianas, em linás, roxo, violeta. E agora você vê do alto, essa imagem é fantástica agora, olha aí, que bonita, que bonita. Como diz o meu amigo Maromba, as damas do asfalto. A La de Baianas, que, como o telefecador observa, uva e vinho. Música Música A madeira virou pé, a madeira virou pé de arroz Eu dou a profissão de Radauá, Radauá E as baianas de Vila Isabel, ovo e vinho maravilhosas as baianas de Vila Isabel fazendo a sua, o seu desfile E aí, no detalhe, Jorge Sodré, presidente da Associação de Entidades Carnavalescas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul Supervisionando todo o desfile e conferindo o desfile de Vila Isabel com um olhar muito atento ao que está vendo nesse momento Olha aí, saída da bateria do casulo Perfeita, sem atropelo, com calma, com tranquilidade O mestre Paté está de parabéns por sua bateria, muito na cadência, muito no ritmo, dentro do andamento Bateria que significa o soldado do tratado de Itaú Conso Aí o mestre Paté inteirinho no seu vídeo Gilney, mestre Paté Já trazendo de pequenino Ele vai aprender muito, hein? Vai aprender muito, tem futuro, vai ter continuidade essa história E é isso que é bonito quando a gente vê essas aulas de Mirense Quando vê essas crianças se estilando junto com o sonho de escola E tal como o seu professor usa luvas O professor que eu digo é o Inho Um abraço para o Inho, para a sintonia Um abraço também para o focareiro, o grande puxador do nosso carnaval Que ligou aqui para a banda, para parabenizar Felipe pela transmissão E está escrito em minha mão E é isso que é a Maria cultural Entre nossa pedagogia O Maria foi cheia de irmão Tem corinho Essa Maria Me faz arrego no caixão A madeira me não perde A madeira me não perde a noite Eu estou com a proteção de Radauá Radauá Eu estou com a proteção de Radauá Radauá Essa Maria Me faz arrego no caixão Você tem aí os detalhes da bateria retirada da bateria A bateria se afastando do casulo nesse momento Olha aí Litimistas de Vila Isabel Vamos conferir a opinião do telespectador da Band Você que está ligando 3299-0010 E dando uma parcial da votação Você que diz que é 3299-0010 E dá o seu voto de 1 a 0 0 valendo 10 Vamos conferir uma parcial de Vila Isabel 8,08 O povo não quer saber se Vila Isabel entrou atrasado ou não Se houve algum problema na armação da escola Está considerando nesse momento 8,06 O que viu na telinha da Band É verdade E aí se observa também já um pouco ao longe O carro onde está a Josiane Que é o carro número 5 A corte de Vila Isabel E convidados homenageando a cidade A ala da velha guarda também A ala dos formandos A ala dos convidados O carro é Santa Maria Maria Fumaça Que chegou com o vento norte E que é o símbolo oficial da cidade Aí a Josiane é a Miss Brasil Duas Miss Brasil no desfile, hein? Ex Miss Brasil Ex Miss Brasil, né? Teve seu título confiscado Mas de qualquer forma Ganhou o título Foi lá e ganhou Então duas Miss Brasil Uma para abrir o desfile Outra para encerrar o desfile Está aí no seu vídeo Josiane de Oliveira E agora Uma das carnavalescas aí De Vila Isabel Mostrando que tem futuro na vila Tem muita criança bonita passando na vila E a vila vai ter aí continuidade Mais uma vez o sorriso de Josiane de Oliveira Aprendeu o samba, hein? É, e uma mulher muito bonita, realmente A gente tem uma mulher muito bonita, realmente A gente tem uma menina de 유odica A gente tem uma mulher muito bonita, realmente A gente tem um poder bonito A gente tem um poder bonito E aí entre os clubes Tores, Caxeirau e outros da cidade. E agora você vai ver a beleza da mulher gaúcha que encantou o Brasil. Vem aí, Deiserunes, vem aí, Josiane de Oliveira. Olha só, maravilhosas as duas no seu vídeo. Maravilha, a beleza da mulher gaúcha, duas, três, Miss Brasil, na telinha da Band, no detilho de Vila Isabel. A primeira observação, Antônio Carlos Cortes, sobre Vila Isabel. Veio bem a vila apesar dos problemas iniciais, a chegada atrasada da comissão de frente, a montagem da escola, a armação. Uma hora que a escola deveria se dedicar apenas à concentração, a unir forças, a orar por um grande desfile. Apesar dos problemas, a Vila Isabel veio bem? Ou você tem alguma outra observação? Eu gosto de comparar e colocar na função de julgador do nosso carnaval. Infelizmente não tem essa função, eu tenho só a função de comentar. Mas se eu tivesse a posição de julgador do nosso carnaval em termos de bateria, uma excelente bateria do mestre fazer. A evolução, apesar da aparente correria lá no início, na arrancada, foi bem a Vila Isabel. A fantasia do Jonesy, maravilhosa também, harmonia perfeita, alegorias do Andereço com bom acabamento, perto de sala e porta-bandeira corresponderam, música, enredo bonita e, por que não? Em todos os sentidos, a Vila Isabel, o enredo também, homenageando o Santa Maria, maravilhoso. Enfim, a Vila Isabel deu seu recado e o telespectador não está equivocado quando dá uma boa nota para a Vila Isabel. A última aferição deu 8,8, lembrando que a Imperatriz fez 7,79 e a Sambapur fez 7,33. Em instantes as notas definitivas da Vila Isabel, porque você ainda pode ligar 3299-0010, 3299-0010, telefone interativo da Band, você diz que de 1 a 0, sendo que 0 vale 10, da pesquisa interativa da Band para a Vila Isabel. As ligações vão encerrar em instantes, mas agora nós vamos à dispersão. Você, Jorge? Felipe, depois daquela adrenalina toda no começo do desfile, as pessoas começam a chegar aqui na dispersão um pouco preocupadas com o resultado da escola. O Fabiano, que é coordenador da comissão de frente, explicou o motivo da demora deles, é que a fantasia não ficou pronta a tempo. O que houve, Fabiano? Nós tivemos um pequeno contratempo com os nossos esplendores, né, que não estavam empurrados, daí nós tivemos que passar o dia no barracão para terminar os esplendores. Vocês mesmos terminaram a fantasia? Nós mesmos que tivemos que terminar a nossa fantasia. Pois é, são essas coisas do carnaval que ainda acontecem, né, hein, Felizmente? E aqui ao meu lado também a Deise Nunes, a Eterna, Mito Brasil, que sempre comparece ao carnaval de Porto Alegre, né, desde há três anos aqui na Vila Isabel. Como é que foi o desfile? Foi um desfile muito lindo, muito bonito mesmo. O Vila Isabel está de parabéns, a comunidade de amor. E com luta, com muito trabalho, por estar esse carnaval maravilhoso na rua. Eu acho que esse ano dá para chegar a gritar, Vila Isabel é campeã. Está aí, então, o otimismo de Deise Nunes, Felipe. E tem que ser otimista mesmo, porque a escola passou muito bonita na Avenida. E a Deise é a Vila Isabel na armação da escola. O Deni, enquanto tinha conversado com o Laíro Perso, marido da Deise, que estava exatamente na armação, preparando o carro a abrir alas. Hoje a esposa dele veio linda. A Deise Nunes, independente da sua beleza, ela tem um carisma muito grande, a identificação do povo brasileiro. Tanto que ela é uma pessoa, uma personalidade, não só do carnaval do Rio de Janeiro, mas do carnaval de Porto Alegre, a sua terra natal. Ela que também já foi apresentadora de televisão, e que continua sempre, sempre, uma das mais bonitas mulheres de todos os tempos aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Wilson Rosa, o público, a opinião do povão que assistiu a Vila Isabel ao passar Wilson. Olha, Felipe, chegamos aí na metade do desfile praticamente, o pessoal começa a cansar, já preparando aqui um lanchinho para ficar durante toda a noite. Vamos ver aqui, como é que é o seu nome? Espera. Como é que a senhora viu a última escola que passou agora aí em Vila Isabel? Está muito linda. Está bom? Muito linda mesmo. Essas últimas escolas que passaram, qual foi a sua mais gostosa? Essa foi a que mais tomou, a mais bonita é essa. Foi a Vila Isabel? A Vila Isabel está mais bonita até agora. Ah, então, a opinião do pessoal aqui é a Vila Isabel, pelo menos a opinião de essa senhora. Foi a melhor até agora, né, Felipe? Vamos à dispersão. O desfile de Vila Isabel terminou o desfile de Vila Isabel Luz e Jorge. Pois é, Felipe, os destaques começam a chegar aqui na dispersão, entre eles a Viviane, que deve ter feito bastante sucesso na passarela, né, com os seios à mostra. Viviane, como é que foi o desfile? Emocionante? Como é que estava? Foi emocionante a Vila Isabel, cada ano vem crescendo e é o maior prazer, é o prazer imenso desfilar. Cada ano que passa, mais alegria, mais emoção.